É isso aí pessoal, estamos aqui de volta com o nosso convidado, com o Henrique, inclusive ele é um amigo meu, eu estava bem ansioso, a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, vai falar muito sobre a carreira, que é o que é relevante para o nosso programa, mas a gente vai fazer algumas brincadeirinhas aqui, né? Então, muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Henrique. Obrigado, estamos aqui, né? Vamos desvendar um pouquinho dessa área de dados comigo, que não tem nada a ver com dados de jogos, fique logo certo, não tem nada a ver, eu trouxe dados, cada um pega um pouco, bota a câmera central, galera, olha aqui, eu trouxe dados, mas isso não é o tipo de dados que iremos conversar hoje. Olha aqui na câmera, na minha, dá pra todo mundo aqui, né, Carol, não tô pra você, daqui a pouco a gente joga aqui, né, Carol? Mas muito bom, muito bom estar aqui com vocês, e vamos lá, contar um pouquinho da minha história, né, como eu virei engenheiro de dados, também um pouco da imigração, né, que como a gente tinha conversado antes, o Rodrigo queria me trazer há muito tempo, ele já me trazer há muito tempo, só que eu disse, eu só chego depois, eu só vou depois que eu emigrar, depois que eu conseguir meu PR, eu vou, que é menos um negócio na minha cabeça para poder... Inclusive, parabéns, parabéns para o PR, a gente sabe que é doloroso, né? É doloroso, depois que chega, é tudo tranquilo, mas até o momento de você conseguir pegar ele em mãos, assim, o PR card, é, assim, a sensação é incrível, mas até o momento de você pegar, é sempre uma angústia. Porque é a garantia que você não vai precisar voltar, né? Exatamente, é a garantia que eu não, é exatamente isso. O emocional sofre, né, nessa espera. O emocional sofre pra caramba, sofre pra caramba. Isso aí é legal, porque a gente vai falar de carreira, mas todo mundo que vem aqui ainda tem esse processo independente de qualquer carreira, né? E quem está de fora não tem ideia de como a gente tem que administrar isso tudo. Exatamente. E começa contando pra gente, a gente começa, né, nessa fase, nessa temporada do Carreiras, a gente sempre começou contando como foi o início da sua carreira. Certo, vamos lá. Eu comecei, na verdade, como engenheiro de software. Eu não comecei como engenheiro de dados. Você fez faculdade de... Eu fiz faculdade de ciência da computação na Unicap, lá em Recife. Eu sou de Recife. Alô, pessoal de Recife. Sotaque inteira. É, é, é. Sotaque inteira. Eu nem desculpe a arte. Eu achei que era do sul. Eu achei que era do cara uma câmera. Semelar, né? Quase lá, quase lá. Aí, fiz faculdade de ciência da computação. E durante a faculdade eu consegui um estágio de desenvolvimento. Por sinal, era um amigo meu também, do meio do Metal. Ele que me puxou pra essa empresa. O Metal salva, gente. O Metal. Network. É networking, ok. Não é o network... É, não é o network tradicional, né, como a gente vai em feiras. Foi de shows, que a gente se conheceu. Um salve pra Flávio. Mas, é isso. Fiz a faculdade de ciência da computação. Consegui o estágio, na época, de desenvolvedor. Na época, a linguagem que eu trabalhava era uma linguagem que era meio obscura. Quase ninguém, assim... Se eu falar aqui, ninguém vai conhecer. Chamada Centura. Você fala Cobol? Cobol até... Cobol é famoso, não. Centura é um... Como é que eu posso falar assim? Era uma linguagem feita pra criar programas desktop dos anos 90. Caramba, eu vou... Essa era um projeto... Você tá denunciando sua idade, né? Tá tudo isso. Um pouco. Você aprendeu isso? Eu aprendi no emprego mesmo. Ah, tá. Assim, eu não sabia Centura. Como eles tinham dificuldade, justamente por ser uma linguagem de programação meio obscura, eles davam treinamento na época. Então, beleza. Aprendi Centura. Mas, junto, também trabalhava com outra linguagem. Eles estavam querendo modernizar. Então, eles tentavam aprendendo mais... Tentando colocar a dito pra aprender C Sharp. E também Banco de Dados Oracle. Ah. Isso. Foi indo. Passei 10 anos nessa empresa. Gostava pra caramba de lá. Era uma empresa, assim, que pagava bem. Tinha um bom salário, tudinho. Principalmente, acho que por causa dessa questão de... Como posso falar? Dessa linguagem pouca pessoa se conhecer. Então, eles davam... Tinha um bom salário lá. Então, com o tempo, eu... 10 anos é muita coisa. Passei 10 anos lá. Passei 10 anos. Eu não... Eu gosto de estar num lugar certinho. Eu não sou, tipo... Aventurei. Tudo bem que eu vim pro Canadá. Mas eu sou uma pessoa que quero... Vim pro Canadá, mas eu quero ficar no Canadá. Sabe? Nem que nem os que eu conheço aí que tem 15 anos e 16 empresas. 16 empresas. Não é, Rodrigo. Não, é. Tô lá. Então, a questão de eu ter mudado de área pra engenharia de dados tá um pouco ligado à questão de imigração pro Canadá. Como é que eu posso falar? Por que você quis migrar, então? Então, na época, eu já tava me apaixonando por Python. Programar em Python. Tava programando em Python. E vi que, assim... E também gostava muito do banco de dados. A parte de banco de dados. Oracle. Eu amava mexer naquilo. Quando me botavam pra resolver qualquer coisa em Oracle, pra mim, era o auge do dia, pra mim. Ficar lá trabalhando com Oracle. Aí, beleza. Fui trabalhar com... Comecei a aprender Python. E com Python, eu... Comecei a ver que tinha vários... Eu podia ir pra vários cantos. Eu podia ser desenvolvedor web. Poderia ser essa parte de cientista de dados. Trabalhar com dados. Como cientista poderia ser engenheiro. Poderia ser até analista de dados. Ou seja, o bom do Python, da linguagem de Python, é que ela é bem ramificada. Você pode ir pra vários cantos. Então, eu comecei a testar. Eu tentei primeiro cientista de dados. Machine Learning. Só que eu não gostei muito da área. O que que faz? O analista de dados é o cara que... Ah, vamos pensar assim. Ficou até bom separar desses dados. Ficou bonito, né? Três contra um. Me deu um só, cara. Vai, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar. Um contra um. Aí, como é... Sim, um pouco a diferença dessa questão, né? Vamos lá. Cientista de dados... Como é que eu posso falar? Ele é uma pessoa que está olhando para os dados, mas de uma forma mais científica. Ele tem métodos para olhar. Ele usa... Como eu posso falar? Tem certos algoritmos específicos para cientistas de dados. E ele, a partir daqueles dados que ele tem lá, ele vai tentar tirar um insight ou prever algo para a empresa. Por exemplo, qual a chance... Uma forma de probabilidade. Só que bem um pouco mais avançada. Porque normalmente, probabilidade, você vai ter um conjunto bem pequeno de dados. Assim, não pequeno de dados, mas... Só estimativas. Mais estimativa. Estatística, muito estatística. É, muita estatística. Curvas e tal. Isso. Só que ao invés de você estar trabalhando com, sei lá, 10, 20 campos, você vai estar trabalhando com milhares, 10, 100... É. Então, é um negócio muito mais... Complexo. 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 Então... Porque quando você fala de regressão, desse tipo de coisa... É. Quando eu estudei isso, você vai com 3, 4 ali, né? Existe até a piada, assim, que... Cientestidade é apenas essa questão de estimativa, tudinho, só que de uma forma mais avançada de computador. Pessoa que mexe no computador, sabe? De programador. É uma forma avançada de estatística para quem é programador. Só isso. Ah, entendi. É só uma... É porque estatística não, você vai ter uma limitação ali, né? Porque eu falei, sudei isso, obviamente, mas você faz uma análise ali para você tentar fazer... Estimar alguma coisa, mas com... Não, com milhares de dados. Não, é milhares... É absurdo, assim. A quantidade de dados é absurda. E... Aí, vamos lá. Aí... Vou explicar um pouquinho. Aí, depois... Ah, beleza. Ciência de dados não me interessa, porque é uma área que você tem que estar muito de frente com... 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 Com managers, com... Porque você tem que estar apresentando lá os seus insights. O que você achou? Já eu sou uma pessoa mais do que seria o back-end. Eu sou uma pessoa que gosto de algoritmo, gosto de desenvolver. E o que é que o engenheiro de dados faz? Ele é o meio de campo ali. Entre o cientista de dados, que é o final, e a fonte de dados. Que imagina, uma multinacional. Uma multinacional, ele vai ter... Dezenas de... Milhares de sistemas. Lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses sistemas e vou tentar... Vamos dizer assim, unificar o dado de todos esses sistemas. Porque... Vamos pensar assim. Um sistema vai ter lá a coluna de nome. No outro vai ter nome e primeiro nome. First name, last name. Então eu vou ter que separar os dois. Um para ficar primeiro e outro para ficar segundo. O outro vai já estar os dois juntos. Ou seja, eu vou tentar de uma forma deixar os dados mais unificados. De uma forma... De uma forma que o engenheiro... O cientista de dados, ele vai pegar esses dados e vai tentar gerar um relatório em cima disso. Você não cria informação. Você prepara o terreno. Eu só... Eu preparo o terreno, exato. Tem lá as fontes de dados. Vários sistemas. O RP. Sistema de frente de loja. RH. Tudinho. E vou juntar esses sistemas todos e criar as tabelas necessárias para... É quase como uma organização, né? E você deixa tudo prontinho. Isso, isso. Eu vou organizar os dados. Isso. O que a gente chama é o ETL. Extract, Transform and Load. Ou seja, a gente extrai os dados. A gente transforma. Faz todas as transformações necessárias. E load. Então carrega os dados para que eles fiquem prontos para ser usados pela área de gestão. Cientista de dados. Analista de dados. Tudo isso. Como uma minimalista, por exemplo, não é que você olha aquela Power Query e faz isso, né? Assim, mas... É, Power Query é. Para bem menos dados. É, porque Query é... É, porque aí vai depender só a questão do algoritmo, né? Vai ter uns algoritmos mais avançados. E quanto mais... Assim, pacientista... É, eu infelizmente eu não vou... Como eu não me aprofundei muito na área de ciência de dados, eu não vou saber exatamente o nome dos algoritmos. Mas ele tem... E vou explicar que o algoritmo que você está falando não é de Instagram, não. Porque quando a gente fala... Gente, o algoritmo é uma máquina. Não dá para você ir contra a máquina. Você tem que seguir a máquina. É, o... Ele criou... Ele criou... Ele criou a máquina. Ele criou a máquina. É, o algoritmo basicamente é a regra como é isso. É a regra. Não dá para ir contra. Que é uma forma. É isso. Aí eu... Aí justamente... Não vai bater na gente aqui. Aí eu sou... Aí justamente eu sou essa pessoa que vai... Você faz o algoritmo da galera. Quase isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Podemos seguir por esse caminho porque tem o algoritmo que é feito, né? A lógica para a gente poder... Trazer os dados, tudinho. E... E por exemplo, outra questão dos dados trazendo aqui no Instagram. Quando você está mexendo lá qualquer açãozinha sua você deu um like você comentou você parou para olhar tal foto por X segundos a mais ele... Isso tudo está sendo coletado. Coletado, coletado, coletado. Valoriza quem faz conteúdo. Olha só. Ele que faz o algoritmo ele sabe. Então assim... Exatamente. Tudo isso que você está consumindo está sendo contabilizado lá. Por isso que a gente fala que tem... Quando vai ver são tabelas com milhares de colunas. Porque coisas besteiras. Onde você toca na tela isso pode influenciar. Mas isso que faz a diferença toda, né? Isso é exatamente. Exatamente. Porque esses detalhezinhos aí é que eles vão conseguindo dar melhorada na... Como é que o usuário usa? Eles clicam aqui clicam ali aí eles conseguem entender como... É fantástico. Agora antes de qualquer coisa a pessoa que é engenheiro de dados precisa ser paciente. Paciente? Porque para ficar trabalhando com isso organizando vendo os dados entendendo as margens de lei A pior coisa do mundo assim de gente que trabalha com dados é métricas ou seja quilogramas data data aqui no norte a gente tem a mania de ser mês dia ano aí imagina tu pega tem um banco de dados que grava mês de ano outro grava ano mês dia outro grava ou que a gente entende que é dia Mas é que a gente mistura ainda para piorar às vezes é mês a mês é dia depende do lugar não é é péssimo isso Você tem uma ordem de datas? Eu tenho porque eu boto assim eu boto o ano o mês e o dia porque eu quero ver ordenado o que eu fiz nas minhas pastas Eu acho que é só perfeito As minhas fotos são assim todo dia eu tenho um álbum nomeado assim e no trabalho eu faço igual É porque facilita bastante Eu senso a confusão de os Estados Unidos como eles seguem mais esse padrão de mês e dia é melhor aqui eu vejo que tem lugar que é dia confunde né Confunde pra caramba isso quando você vai ver a validade isso está vencido ou vai vencer agora principalmente quando é os meses que pode ser o dia pode ser mês e o mês pode ser dia E o mês é a ordem alfabética então se você coloca pelo mês ele vai ficar bagunçado ele não vai ficar na ordem que você vai ver janeiro é jota não é a Pra fugir disso eles colocam as três iniciais do mês em vez de colocar oito dois mil e vinte e quatro eles colocam tipo assim abril APR e aí ok tá Mas vamos continuar beleza entendi a gente já deu uma visão geral do que é mas continua você falou que você estava na empresa ficou dez anos aí você falou que você estudou a parte disso você mudou isso eu estava indo lá estava gostava de ficar na empresa tudinho poderia dizer que estava acomodado poderia dizer que sim porque estava fácil estava fácil mas eu vou querer estou lá você não era público você não era público você não era público brincadeira vai ficar brava aí assim e aí vamos lá misturando um pouco com o Canadá eu sempre assim eu sempre tive vontade de morar fora assim não assim sempre foi uma pessoa que gostou muito do da cultura da norte-americana de uma forma geral então sempre pensei mudar você já tinha viajado pra fora antes? não a gente decidiu mudar então a gente o que é que a gente fez? chegou 2018 final de 2018 mais ou menos eu e Débora voltando de uma viagem gente tá bom a gente viajar pra fora né já chegou Débora é minha esposa Débora é minha esposa um beijo é chegou a hora de a gente viajar pra fora né vamos lá aí que tal vamos pro Canadá ela tem a família aqui tem uma família um primo então a gente conseguiria ter uma facilidade porque a gente meio sair e tal a gente não sabia se a gente também tem inglês suficiente pra poder conversar assim apesar de eu ser sempre tá muito imerso na cultura eu não conversava com pessoas tá entendendo? eu não conversava então eu podia entender bem inglês porque também minha área demanda muito inglês mas eu não não conversava então eu não sabia se eu ia chegar aqui e ia conseguir desenrolar uma coisa é visitar outra coisa é morar também né também tem isso não claro principalmente no Canadá você chega no Tim Horton você escutou um sotaque diferente do outro pra gente não é o clássico meu que é a pessoa pergunta você do you want hand or cheese eu yes eu não entendo eu não entendo mando um yes e ainda é a pessoa a minha esposa teve que perguntar o nome dela ela não entendeu aí falou no no aí quando chamaram ela pra entender tava lá o negócio no name vem cá não eu ficava com medo de me pedirem o saco na caixa do mercado tipo você quer um saco em Montreal eles perguntavam em francês eu ficava eles me perguntavam se eu queria um saco e eu sempre ficava nervosa eu meu Deus o que eles tão falando comigo era só pra saber se eu queria um saco um saco mas é aí a gente decidiu então vim em 2019 fazer uma viagem exploratória legal a gente veio então vamos lá vamos lá pra Toronto viagem exploratória mas é o caminho ideal é verdade é o ideal porque você não sabe como é que você vai morar num lugar que você vai morar nunca morei fora nunca morei fora nunca fui pra fora então não sei não sei se eu vou gostar mesmo se é o que eu tô a probabilidade era grande mas com isso aqui não é vai que chega tem alguma coisa que não gostava então a gente veio fez intercâmbio de um mês direto aqui isso aqui em Toronto a gente fez um mês intercâmbio eu pego